O Natal já chegou aqui na Teixo Abril, com muitas novidades pra você presentear toda a família e também os seus amigos. Então antecipe as suas compras de Natal com o melhor do mundo da moda e com preços que não pesam no seu bolso. Sejam bem-vindos a Teixo Abril. E agora a dica de looks no setor feminino e eu começo com a Natália, que tá usando um body ombro a ombro listrado de R$29,99 com esse macacão pantacourt R$49,99. A Ciane com uma blusa cropped de R$29,99 e essa calça jogger fazendo look total R$39,99. Aqui na Teixo você encontra moda pra todas as idades, desde os pequenininhos até os adolescentes. Dá uma olhada no setor infantil. Eu vou falar da Aiko, que vem usando um macaquinho de R$19,99. O Arthur com uma camiseta camuflada de R$18,99 e a bermuda militar R$39,99. E para os homens que procuram uma moda social, aqui você vai encontrar o look completo, desde o tradicional com gravata até o casual com a manga dobrada, dando um ar mais despojado. Dá uma olhada nessa variedade. Entre uma compra e outra, você pode parar um pouquinho aqui na lanchonete pra repor as energias com muitas delícias e depois voltar a comprar, porque aqui na Teixo Abril você vai encontrar uma loja com mais de 10 mil metros quadrados e muita variedade pra toda a família. Tem lingerie, fitness, mão da praia, calçados, perfumaria, bijuteria, utilidade doméstica, cama, mesa e decoração, estacionamento, playground, fraudário, tudo pra você realizar suas compras com muito conforto e tranquilidade. Acesse o site teixoabril.com.br pra mais informações. E a loja fica te esperando até as 20 horas, aqui na Silva Teles 695 no Paris. E a partir do dia 17 de novembro, Papai Noel estará aqui na loja todos os finais de semana até o Natal. Inclusive, não se esqueça de participar da campanha Sacolinha de Natal. Teixo Abril, há mais de 44 anos, com você. Teixo Abril, há mais de 44 anos, com você.